É isso ai rapaziada, hoje é dia 7 do 10 de 2020 E olha só o que está chegando aqui pra nós hoje A sua moto diretamente da fábrica Eu estou aqui com o meu querido amigo aqui E meu querido, como é o meu autonomo? Edivaldo Tudo que cuida aí dos preocupações Voltou a carreira Isso, nós fazemos as entregas aí pra... E ai? Qual é a experiência assim de estar sempre novos anos sonhos? Fantástico né? Fantástico, com certeza Vai lá pro meu canal no Youtube esse vídeo aqui Com certeza, valeu Valeu, valeu O maior canal de conselho de vendas oficial da Honda Do Brasil aí no Youtube É isso ai Vamos juntos Valeu E ai rapaziada Está chegando A uns pouquinhos Gradativamente Está chegando aqui Na concessionária que eu trabalho Em breve pode estar chegando a sua também aí Aguarde meu filho, o conselho da sua Honda é fácil e funciona Estamos juntos Está aqui ó, está chegando É isso ai Jura Chegando motoca Jura Tchau 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 Sonho é real. Tamo junto. Se você está me acompanhando aí no meu canal no YouTube, no Instagram, e ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu like aí, fortalece o trabalho do consultor Marcos Natalho. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu. E aí